FACILIDADE PARA CHEGAR, TORCER E VOLTAR PARA CASA EM SEGURANÇA A Arena MRV foi pensada para que vários meios de transporte sejam utilizados pelo torcedor. Ônibus, metrô, aplicativos e carro próprio, claro. E para quem preferir o seu veículo parando no estacionamento da Arena, um passo importante já está sendo dado. A execução da contenção 7. O terreno será cortado em 20 metros de profundidade até o primeiro pavimento da garagem. Ela é uma contenção necessária para a execução da esplanada, né? E do edifício garagem. Ela vai separar aqui a rua Cristina Maria de Assis com a área da esplanada, onde a gente vai ter que, durante a execução desse corte, a gente vai ter que executar essa contenção, que é uma contenção em solo grampeado, que a gente chama de solo grampeado. Para o torcedor ter as dimensões da contenção 7, aí vão algumas comparações. O formato se assemelha muito a um trapézio. Já os 20 metros de profundidade de corte do terreno equivalem a um prédio de 7 andares. Os 125 metros de extensão correspondem a duas piscinas e meia olímpicas. Com muito trabalho e dedicação de todos os envolvidos na obra, o sonho atleticano vai vencendo cada etapa até ser concluído.